A Prefeitura de Governador Vladares informa que publicou no Diário Oficial do Município um novo decreto que altera o calendário tributário. Essa mudança significa que os documentos emitidos pela Administração Tributária Municipal, vencidos como certidões negativas de débitos, alvaraz em geral, autorização e IPTU, vão ter as datas de vencimento prorrogadas até 10 de junho. Portanto, não haverá aplicação de multas e juros caso o pagamento seja realizado até as novas datas de vencimento. Vale ressaltar que as guias do IPTU não foram enviadas pelos correios em virtude da demora na implantação do novo software e as emitidas pelo site continuam apresentando erros. Está aí a informação da Prefeitura de Vladares.